Alô mulherada, pra quem tem homem borocochó, vai aí a receita da Jurema Vai pra cama cê deita, a mulher deita com ele e começa a convidar Vamos nhanhá, vamos nhanhá, daí meu bem, dá ou não dá? Vamos nhanhá, vamos nhanhá, a mulher fica querendo e ele não tem pra dar Pra homem sério e casado que tiver esse problema Que preste atenção na receita da Jurema Minha receita é a mais nova solução Eu fiz uma pesquisa e cheguei à conclusão Pra levantar a coisa que tá molinha O homem tem que comer muita asa de galinha Asa de galinha, asa de galinha Pra homem sério e casado eu não minto Asa de galinha, asa de galinha Se a asa ergue a galinha também levanta o pinto A receita que estou dando pra vocês não cobro nada Eu quero que os homens atendam a mulherada Eu sou mulher e vou contar um segredo Igual a muita já fiquei chupando o dedo Daqui pra frente não caiu mais o cavalo Tá com asa no meu homem e o pinto canta de galo Asa de galinha, asa de galinha Pra homem sério e casado eu não minto Asa de galinha, asa de galinha Se a asa ergue a galinha também levanta o pinto Asa de galinha, asa de galinha Pra homem sério e casado eu não minto Asa de galinha, asa de galinha Se a asa ergue a galinha também levanta o pinto